Hoje vamos preparar um delicioso risoto de carne pronto em 5 minutos e fica uma delícia! Já deixa um joinha aí pra gente, um like, um gostei que nos ajude muito! Coloque numa panela de pressão óleo ou azeite de oliva, 2 a 3 fios, leve em fogo médio, acrescente alho picado, 2 dentes, refogue, 200 gramas de carne, a carne da sua preferência, refogue, comente abaixo qual o seu risoto favorito e qual receita você gostaria de ver aqui no canal! Tempere com sal e pimenta a gosto, acrescente uma cebola picada, estou utilizando cebola roxa, mas você pode utilizar cebola branca, 2 tomates picados sem a pele, uma xícara de vinho tinto seco, uma xícara de chá rasa e é opcional! Deixe cozinhando por 5 minutos e acrescente uma xícara de arroz para risoto, estou utilizando arroz cateto integral, 3 xícaras de água, feche a panela de pressão e deixe cozinhando na pressão por 5 minutos, espere a pressão sair, retire a tampa e finalize com tempero verde a gosto e também um queijinho ralado, curta, comente e compartilhe a receita se você gostou!